Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Me deu Índia, tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração For tu meu Paraguai Índia, bella, mestre de diosa e cantera Consella de escuda que a mi te lo irá Para esta romance aturdo sus caderas Copiando o recodo de azul para lá Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Me deu Índia, tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai E aí E aí A CIDADE NO BRASIL